Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que o governo tá tentando criar uma inteligência artificial braça, tá? Vamos comentar um pouco sobre essa notícia de hoje que foi indicada lá pelo Jean Pimenta, lá no nosso Discord. Eu parei tudo que eu tava fazendo pra dar os meus dois centavos sobre este assunto, tá? E se esse vídeo passar de dois mil likes, eu vou mostrar pra vocês o processo de criação completo de um livro de colorir que eu vou fazer aqui para as minhas filhas. Então se você quiser ver isso, eu vou utilizar a inteligência artificial porque eu não sei desenhar nada. O máximo que eu sei fazer é pintar uma miniatura ou outra, é pintar volta e meia, eu pinto uma miniatura dessas aqui, né? Mas eu não sei desenhar nada, cara. Se você quiser ver o processo de criação desse livro de colorir infantil, né? Feito rápido e fácil com inteligência artificial, já vai sentando o dedão no like aí que ajuda também na divulgação deste vídeo, tá? E esse vídeo também é um oferecimento da GVG Mall. Se você quiser comprar chaves de ativação do seu Windows 10, Windows 11 ou Office, acesse os links aqui embaixo, utilize o cupom PAPA e ganhe 25% de desconto. Vou passar um ad deles rapidinho de um minutinho e a gente volta pra conversar sobre esse assunto. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos dar uma olhada aqui então nessa notícia, tá? O Renato Souza, tá? Ele é um jornalista aqui do Correio Brasiliense, tá? E ele comentou aqui num post que foi feito no dia de ontem, exatamente, né? Hoje é dia 11 de março. Aqui ele fez um post no dia 10 de março. Lula diz que deu prazo até junho para que cientistas brasileiros criem um modelo de inteligência artificial em português brasileiro, feito inteiramente por brasileiros e brasileiras. Olha aí, os brasileiros. O Lula aí fazendo um ataque contra a comunidade LGTB, né? Ele diz que apresentará o protótipo ao mundo para que o país não fique atrás das nações ricas. Olha só, sempre o governo querendo botar o dedinho, né? O governo querendo botar o dedinho numa coisa que não precisa, tá ligado? Não precisa fazer isso, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos interessantes aqui pra vocês, tá? Onde a minha única dúvida é, se vocês alimentarem essa inteligência artificial com lixo, acaba saindo lixo no final. Eu até peguei um vídeo que eu tava olhando aqui antes pra vocês. Deixa eu até mostrar ele aqui. Eu vou pegar aqui o link dele. Olha só, tem esse vídeo aqui que é bem interessante, da Sabine Rosenfelder, né? Esse vídeo aqui onde ela comenta, né? Se entra lixo, sai lixo, né? Então se você alimentar uma inteligência artificial com lixo, ela vai sair lixo, tá? E eu quero mostrar alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Porque a minha dúvida é essa, né? Da onde que os cientistas brasileiros vão tirar o banco de dados, né? Porque se a gente for perguntar pra alguns jornalistas se a democracia é relativa ou não, vai ter respostas diferentes, né? E eu fiz algumas perguntas aqui para diversas inteligências artificiais e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Como que foram as respostas dessas inteligências artificiais. Eu pedi aqui, ó. Eu pedi. A inflação afeta mais os pobres ou os mais ricos, né? E aí o Copilot aqui, que é uma inteligência artificial da Microsoft, falando aqui, ó. A inflação afeta de forma diferente as pessoas com base na sua renda. Vamos entender o porquê. E aí ele te explica a diferença de consumo. Cada pessoa tem um padrão de consumo, pá, pá, pá. Dá uma passadinha de pano aqui e impacta o impacto nos mais pobres, né? E aqui tem, coloca a pausa e dá uma lida ali, que é bem interessante. E aí eu fiz a mesma pergunta para o Gemini, o Gemini do Google, essa é a inteligência artificial deles, né? A inflação afeta os mais pobres, afeta mais os pobres ou os mais ricos, né? A inflação afeta mais os mais pobres do que os mais ricos, por diversos motivos, ó. Então o Gemini, o Gemini aqui, ele já tem uma visão um pouco mais realista da coisa, né? A inflação, sim, afeta os mais pobres muito mais drasticamente do que afeta os mais ricos, como eu já falei um milhão de vezes, já fizemos cálculos aqui no canal e tudo mais, né? E aí eu perguntei também para o chat IPT, a inflação afeta mais os mais pobres ou os mais ricos? A inflação pode afetar tanto os mais pobres quanto os mais ricos, mas geralmente os efeitos são sentidos de maneira diferente, né? Então, o que eu consegui notar aqui? Eu consegui notar que o chat GPT nessa questão e o co-pilot da Microsoft, eles meio que dão aquela passada de pano, né? Eles não querem falar assim, não, o governo é o nosso maior inimigo e sim afeta os mais pobres, né? E tem essa questão aqui, o Gemini aqui, o Gemini, falou uma parada meio diferente, né? E aqui nós temos, por que o meu medo é que o pessoal, é que os cientistas brasileiros peguem, por exemplo, notícias do Globo, notícias do G1, da CNN, peguem notícias e conhecimentos desses veículos que são conhecidamente esquerdistas para alimentar uma inteligência artificial brasileira? Porque por que eu vou querer acessar uma inteligência artificial que é focada na realidade da ditadura que nós estamos hoje dentro do Brasil, do que eu pegar e olhar algum outro padrão de outras inteligências artificiais, né? E a gente tem aqui essa matéria da Miriam Leitão, né? Que ficou bem conhecida. A inflação dos mais pobres ficou bem abaixo da inflação dos mais ricos em 2023, saiba o motivo. E aí vem toda aquela semântica freestyle para passar um pano para o governo, né? Falando que a inflação afeta mais os mais ricos, né? E a Miriam Leitão, de certa forma, ela não está errada no sentido da palavra aqui. Porque uma pessoa que ganha 10 mil reais e perde 10% do poder de compra devido à impressão desenfreada de moeda, ela com certeza vai ter o poder de compra de um ano para o outro de 9 mil reais, né? E, nossa, o rico perdeu mil reais, né? E o pobre, que ganha 1.400 reais, perdeu 140 reais apenas nessa inflação, né? É aquela pequena historinha que eu falei para vocês, né? O brasileiro parece que o mais pobre, parece que ele vota em certas políticas públicas porque ele quer ver os caras que estão acima dele se ferrando. Contei aquela historinha, que foi um comentário feito aqui no canal, onde uma pessoa pobre acha uma lâmpada mágica, sai um gênio de dentro e ele fala assim, tudo o que você quiser, qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa que eu vou fazer se tornar realidade, mas eu vou dar para o seu vizinho o dobro, né? E aí o brasileirinho fica pensando, 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 se ele pedir um milhão, o vizinho dele vai ganhar dois, se ele pedir um bilhão, o vizinho dele vai ganhar dois. Aí ele olha para o gênio da lâmpada e fala assim, fure um dos meus olhos, né? Porque daí o vizinho dele ia ficar completamente cego, né? Então o meu medo é a gente pegar cientistas brasileiros para fazer uma inteligência artificial de brasileiros para brasileiros e a gente começar a botar lixo, né? Quando entra lixo, sai lixo, né? Nas inteligências artificiais. E aí fica essa passação de pano, como a gente viu em outro momento, uma passação de pano interessante aqui do... Se não me engano, foi o chat GPT, lembra? Que eu falei assim, Hitler desarmou a população? E aí o chat GPT, não, Hitler não desarmou a população. Ele só desarmou os inimigos. Stones. E o chat GPT escreveu isso. Cara, a gente precisa... Eu quero que vocês deixem perguntas aqui embaixo que a gente pode pedir para três inteligências artificiais diferentes e ver qual delas é mais passapanista para o Estado, qual delas é mais libertária ou qual delas é menos libertária. Por favor, deixem perguntas aqui embaixo para a gente fazer... Para a gente fazer para essas inteligências artificiais, tá? E aí nós temos aqui, né, casos como o Gemini do Google ali, que mostrou uma resposta ali que eu achei bem interessante naquele caso, mas até algumas semanas atrás, né? 24 de fevereiro, faz um pouco mais de duas semanas aqui, Google explica problemas na criação de imagens de após polêmica de diversidade. Na verdade não era diversidade nenhuma, era racismo nu e cru, né? E se vocês alimentarem, então, olha só, aqui nós temos algumas imagens, né? Onde o pessoal pediu, né? Me mostra uma imagem aí de soldados na Segunda Guerra Mundial, soldados alemães na Segunda Guerra Mundial, né, cara? E aí tem negros, tem asiáticos, e não era bem assim, né? Apesar de que algumas pessoas me corrigiram na última vez que eu mostrei essa imagem e falaram assim, não, mas tinha negros lutando a favor da Alemanha. Não, mas sim, quando a Alemanha invadiu alguns países da África e a escolha deles era morrer ou lutar a favor da Alemanha, eles acabaram lutando, né? Mas o povo alemão, né, não tinha muita gente de raças diferentes andando lá pela Alemanha ou fazendo parte do alto clero ou do alto escalão na Segunda Guerra, né? Mas ok, achei que alguns de vocês iriam entender, mas alguns não entenderam, tá? E aqui tem, né, você pode fazer uma foto aí dos pais fundadores dos Estados Unidos. Pô, e todo mundo é diverso, né? Todo mundo aqui ou é negro ou é de alguma diversidade aí, asiática e tudo mais, né? Então, tipo, isso mostra também um pouco do medo do Google, do medo de certas empresas de parecerem, sei lá, cara, de quererem empurrar a diversidade goela abaixo. Eu acho que diversidade é lindo, diversidade é maravilhoso. Eu converso diariamente com os membros aqui do canal, com os membros founders aqui do canal e tem pessoas lá de diversas classes diferentes, diversos conhecimentos diferentes, diversos... É bem diverso ali a parada, tá ligado? Mas é uma diversidade que não foi colocada goela abaixo, né? E agora eu pergunto pra você, será que essa possível inteligência artificial aqui, essa inteligência artificial braço, será que ela não vai ter realmente esses braços do Estado? Será que o sonho molhado do Lula não é fazer aí um misto entre Coreia do Norte e China, onde certas... eles vão tirar depois o ChatGPT, o Co-Pilot, o Gemini, ou tirar diversas outras inteligências artificiais aqui do acesso da população brasileira e você ser obrigado a utilizar somente a inteligência 100% brasileira? Porque eu vou fazer questão de, com certeza, testar se ela for lançada, né? E vou pegar as ideias dela e mostrar pra vocês e fazer várias comparações, assim como a gente acabou de fazer com o Co-Pilot, com o Gemini, com o ChatGPT. Pessoal, eu utilizo diariamente todas essas inteligências artificiais aqui pra fazer perguntas. Eu tava falando com o Claudio, que é membro aqui do canal, que ele cria jogos, né? Ele cria jogos aí. E ele pede muita coisa, cara, não apenas pro ChatGPT, mas também pra outras inteligências artificiais. E ele consegue resolver problemas e ser muito mais produtivo utilizando essas inteligências, entendeu? Então eu vejo que sim, o futuro é isso, tá? A minha filha tem 8 anos e eu já estou ensinando ela não apenas a fazer imagens no Mid Journey, mas também utilizar o ChatGPT pra estudar, perguntar coisas ali em inglês, quando ela tá estudando inglês e tal. E ele responde muito bem as coisas. Então, galera, eu vejo que a inteligência artificial é algo muito interessante. Nós temos a Sora aqui, que eu mostrei pra vocês, né? Que é uma inteligência artificial dos mesmos criadores do ChatGPT, onde ele criou aqui, ele cria vídeos, né? Agora ele pode criar vídeos ultra realistas, né? E tem reflexos, tem coisas muito legais nesses vídeos. E eu já falei pra vocês, cara, eu em 10 anos pro futuro, eu vejo que vai ser muito simples tu chegar em casa e falar assim, cara, cria aí um filme pra mim, um seriado pra mim, onde as pessoas são os personagens do Super Mario e elas vão lutar contra os personagens do Senhor dos Anéis e não ser feito de Lego. E ele vai criar pra ti em tempo real alguma peça dessas de entretenimento e você vai poder não apenas usufruir disso, mas também compartilhar com os teus amigos. Eu vejo que o futuro vai ser uma coisa bem legal de estar vivendo, né? E essa aqui foi realmente muito legal. A pele da mulher parece uma pele realista, né? Ficou muito legal essas coisas aqui. A gente tá vendo que a gente tá começando a chegar nesse momento, tá? Mas enquanto algumas inteligências artificiais aí fora do planeta, fora do país, estão fazendo aí... estão fazendo coisas de criar vídeos, de animar imagens e coisa da outra tipo, agora que o Brasil vai colocar os pés ali. E eu não acho que por interferência do Estado, todas essas empresas que eu mostrei aqui pra vocês, apesar da Microsoft e o Google ter ainda parcerias com o governo, mas são empresas ainda privadas que estão querendo resolver um problema que as pessoas têm hoje em dia, né? Colocar mais uma empresa governamental pra tentar resolver os problemas das pessoas, eu não sei se isso vai ser a melhor solução. Na verdade, eu tenho certeza que não vai ser a melhor solução, mas eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo se vocês têm utilizado essas inteligências artificiais, pra que vocês têm usado elas, tá? Porque daqui a pouco a gente pode fazer mais vídeos sobre esse assunto, que eu entrei já há alguns meses atrás e eu não quero mais sair, porque realmente tem informações bem interessantes, mas, novamente, galera, é bem legal, vamos fazer uma live específica, onde a gente vai poder fazer as perguntas que vocês deixaram aqui embaixo, tanto pro Copilot, pro Google Gemini e aqui pro chat GPT, tá? Então deixem mensagens aqui, deixem perguntas interessantes e vamos pedir pra eles pra ver qual que é o mais passapanista ou não, tá? Não esquece de deixar o like, deixar o comentário que é extremamente importante e nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu e até mais!